A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara de Rolim de Moura realizou no início desta semana uma visita às obras de reforma do Hospital Municipal. Descobriram que a obra pode ser interrompida a qualquer momento. O motivo é que no mês de março foi oficializado no município a necessidade de ser realizada uma segunda medição da obra para que a Caixa Econômica Federal realizasse o pagamento e assim a empresa cumprisse com suas obrigações. Porém, até o momento, o Executivo Municipal não realizou a medição necessária e a empresa não tem como receber pelos serviços para que possa arcar com suas responsabilidades. Olha, no final de semana nós recebemos alguma informação que a empresa que faz a obra, que realiza a reforma do hospital, ela deu aviso prévio aos servidores. E nós ficamos bastante preocupados que era falta de pagamento. E aí hoje, como nós temos a Comissão Permanente de Orçamento e a Comissão de Obra, eu determinei que os vereadores que fazem parte dessa comissão, que visitassem o hospital e procurassem o empresário. E para nossa surpresa, trouxe um documento, onde a empresa solicitou a medição dia 17 de março passado, já vão fazer dois meses no próximo dia 17, pedindo uma medição. A empresa esfinge obras e serviços é a responsável pela reforma. A medição foi solicitada no dia 17 de março, conforme comprova esse documento. Segundo informações, a mesma ainda não pôde ser realizada por falta de um engenheiro por parte da Prefeitura. Por exemplo, agora, se for fazer a medição agora, leva mais 30 dias para pagamento. Então ele não tem mais condições. Então a nossa preocupação foi essa. E mais estranheza ainda é que o município, através do secretário de planejamento, mandou o empresário arrumar um engenheiro para fazer essa medição, porque eles não têm engenheiro para isso, para fazer essa medição. O prazo de execução da obra é de 180 dias. A obra teve início há cerca de quatro meses. O valor total disponibilizado para a reforma é de R$ 996.598. Os vereadores demonstram preocupação e insatisfação com o problema, uma vez que o atraso na obra só iria estender ainda mais os transtornos que os pacientes sofrem com o caos dentro do hospital. Então é uma obra importante que não deve ser penalizada. E nós estamos bastante preocupados com a situação e a notícia que nós recebemos. É bastante preocupante e a população nos cobra. E nesse momento nós temos que dizer ao prefeito, prefeito, vamos rever essa situação porque tem dinheiro em caixa, não é falta do dinheiro, só é falta de gestão pública.